E aí E aí E aí E se despedir com o título E aí Apareceu bem pelo meio Jadson A tentativa com ele é José Limpou pode porra lá de novo pro Jadson Sobrou a bola pro Lucas Olha a chance do Lucas aí O Lucas Do São Paulo Merecer fazer gol em grande final Todo jogador que Trabalha e enfrenta A acompanhadura merece Mas o Lucas Pode ter sido escolhido A jogada foi de Jadson e Ele pegou a sobra Limpou pro lado esquerdo De pé ganhoto bateu Pro fundo do gol Lucas Camisa 7 No jogo da despedida Lucas abre o placar Faz 1 a 0 pro São Paulo Marca o segundo gol na Campa Sul-Americana Deixa a torcida mais em delírio ainda O São Paulo na frente Com o Lucas Cabo do Jadson